Música Está tudo pronto para a Campus Party Natal. O centro de convenções na Via Costeira começou a receber na manhã desta quarta-feira os primeiros campuseiros. Vieram de Mala, Cuia e Cabaça. Opa, licença. Tá perdido? Não, ainda não. Ainda não, mas vai se perder. Um bocado de vez. Vez de onde? Com o Rai Nolson. Chegou agora de manhã? Foi, Cabaça e Cabaça, não fiz nem o credenciamento ainda. Eu vi que você trouxe um cantil estilizado, é isso? O que é que tem ali dentro? Água. Água mesmo? É, provar. Não, não, melhor não, né? Até domingo, o Natal recebe pela primeira vez a maior experiência tecnológica do mundo. A gente recebeu uma proposta, uma candidatura por parte da Universidade Federal de Rio Grande do Norte, por iniciativa da reitora Angela e do vice-reitor Daniel Diniz. E aí a gente começou a avaliar a possibilidade, depois descobrimos que Natal era o estado de Brasil que mais energia fotovoltaica produce. E hoje estamos aqui fazendo a campus com recursos da prefeitura, com recursos do estado, com recursos de muitas empresas privadas, com CESI, SENAI, com o Instituto Federal, com todo mundo aqui. Na coletiva, a organização explicou à imprensa o funcionamento, os pontos altos do evento e seus objetivos. Um deles é deixar legados para a capital potiguar e para todo o estado. A capital nacional da tecnologia é um orgulho para nós, cedear um evento desse porte, dessa magnitude, trazendo para cá, para apresentar ao grande público as inovações tecnológicas, o que existe de melhor com relação à tecnologia avançada no nosso país. Nós temos jovens, muitos jovens cientistas, nós temos uma vocação, uma cultura muito forte para esse campo da ciência e da tecnologia, que o Campos Paraná daqui vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvida que já está sendo um sucesso. A prova é 12 grãs esgotados. Então eu acho que esse é um momento histórico que estamos vivendo. Em cinco dias são esperados cerca de 50 mil visitantes, circulando pela mega estrutura montada na arena, na área das startups ou de olho na batalha dos drones. Para dar conta de tanto cabo plugado, 20 gigabytes de velocidade de internet. Serão 250 horas de conteúdo. Para dar conta de tanto conteúdo, a Campos Paraná funciona 24 horas por dia. Nesse pavilhão aqui vai funcionar o Camping Wellness. É uma área para se acampar e ter bem-estar. Aqui é possível dormir ou simplesmente descansar. Dois mil campuseiros pagaram para ficar acampados aqui. Quase não vai dormir. Vai dormir duas, três horas por dia para absorver o máximo conteúdo. E no meu caso específico, eu trouxe a minha empresa para participar do palco, que é o Coralism Maker, que é a startup. Nós torcemos a nossa startup para apresentar aqui o Rio Grande do Norte. O evento está só começando, mas as expectativas pelo sucesso e pela continuidade da Campos Pari Girimum já são imensas. Eu acredito que ano que vem vamos estar aqui de novo, porque o evento vai ser um sucesso. Já está com todas as prerrogativas para esse sucesso. O Neuro O Neuro Legenda por Sônia Ruberti